O que foi no primeiro tempo? Para quem, Robinho? Eu não sou no vazio. Ele buscava lá o jogador Renan, mas ia ficar de graça para Alberto, que já serviu ali para Giovani. Giovani vai para o contra-ataque, deixando com o Márcio. Lança na frente para o Willian. Domina o Willian. Ah, perdeu a bola. Perdeu o compasso, perdeu a bola para o Robson. Está bem na partida hoje o jogador Robson da equipe do Ben Saad e o árbitro viu que a bola, viu não. Quem viu, quem apontou foi o auxiliar assistente número um, Eduardo Gonçalves da Cruz, que apontou a remessa manual que favorece ao ataque sinistra. O jogador Magno faz a cobrança, deixando com o Márcio. Deixando ali para o jogador William. Domina o William. Perdeu o William. Mas eu sempre falo, eu não vou mais nem falar, eu falo assim, mas esse Gilson é chato, né? Eu já falei um milhão de vezes que o William, ele tem que ficar no banco de reservas e tem que sair, tem que jogar, tem que entrar no decorrer da partida. Não adianta lançar o William que depois ele não rende todo aquele futebol que ele pode render quando ele entra no jogo já em andamento. Ah, mas o pessoal insiste, insiste, vou ficar quieto, vou ficar quieto. Pisou, pisou na bola, mas olha ali pertinho, viu e apontou a falta que favorece a equipe do OMS Saad. Zero a zero, é Via Morena, amigo internauta, muito obrigado pelo seu acesso. E você pode interagir conosco, basta você acessar via.morena.hotmail.com via.morena.hotmail.com Aí a gente vai estar respondendo a sua pergunta, interagindo com você de forma geral. A bola está lá com o Fabrício na grande área da equipe do Sene, o Fabrício mandou pra frente buscando o jogador branco, levou melhor ali o jogador Giovani, aparece por lá o grandalhão, o grandalhão João Paulo e mandou pra fora no primeiro escanteio da segunda etapa que favorece o time do Sene e prepara lá o jogador William para fazer a cobrança. Zero a zero aqui no estádio Jacques da Luz. Lá em Maracajú nós temos ainda a partida entre Comercial e Maqui, um a um no jogo de lá. Preparado ali o William para fazer a cobrança. Levantou, mas já expandou outro escanteio desta feita. Quem aliviou por lá foi o jogador Renan. Mais uma vez o William vai fazer a cobrança do segundo escanteio consecutivo favorável à equipe do Sene. Vai o William para a cobrança. Observa bem os seus companheiros. Levantou, mais uma vez. Agora foi o Robin que mandou pra fora no terceiro escanteio seguido. No meu tempo, Wadley, três escanteios eram um pênalti, não sei como que era. A gente comentava nas peladas isso, né? Chegando o Sene, bola com o Andrade, vai levantar na área. A Adela levantou, bola perigosa, olha o gol, olha o gol. Gol! Do Sene! Fabrício! Aproveitando bem a bola alçada pelo jogador Andrade. Ele subiu entre dois zagueiros da equipe do Bessade. Cabeça é firme para o chão, sem chance para o goleiro francês. E com isso, o Sene sai na frente aqui no estado do Jacques da Luz. Eu falava no primeiro tempo, eu falava no primeiro tempo com relação às chances perdidas pela equipe do Bessade. E agora, Wadley, e agora, Wadley. Futebol é isso, né, Gil? Quem não faz, leva. Um cruzamento muito bem feito pelo jogador Andrade, na cabeça do jogador Fabrício, deslocando o goleiro no canto. Placar aberto, um a zero para o Sene. Quando eram decorridos 12 minutos da etapa complementar. Caiu ali, se jogou ali, não marcou nada. Se jogou ali, o jogador Andrade. E o árbitro mandou seguir, a bosta está com o Giovani, passando para o branco, voltando para o Giovani. Vai entrar na área do Bessade, chutou, defendeu o goleiro francês. Defendeu o francês, mandou para fora. Mais uma chegada aguda do Sene. E dessa feita, foi o Giovani que chutou. E o francês conseguiu espalmar, aliviar, Wadley. Será que o Sene veio com tudo para o segundo tempo? Era de se esperar, Gilson. O time muito melhor armado, né, vamos dizer assim. Melhor pontuado no campeonato. E era o que a gente esperava, que o time do Sene fosse o favorito para esse jogo. A segunda etapa começou com outra postura. E partindo com tudo para cima do time do MS Saad. Ali vai ser retrado o gramado, o atacante do MS Saad, o André. Está certo? Na área do Sene. E na outra área, o jogador William, preparado para fazer a cobrança do quarto escanteio nesses quatro minutos. Praticamente um a cada minuto. Levantando o William, a bola perigosa. Outra vez, olha, quase, quase, quase. Desta frente foi o Alberto, hein. O zagueiro Alberto, que cabeceou, quando a bola passou por toda a defensiva do MS Saad. Aberto, cabeceou, para fora. Será que no Sene só está valendo gol de zagueiro, William? Será que é isso? Uma bobeira na marcação do time do MS Saad. Por pouco, o Sene não abre o segundo gol de vantagem. A postura do time do Sene, pelo menos nesses minutos iniciais da segunda etapa, é muito ofensiva. Acho que o Sene realmente entrou no jogo agora, Gilson. É, e ali veio o Romeu, que é presidente da equipe do MS Saad. Agora, por que ele divulgou? Por uma questão, até de respeito, eu não vou divulgar o público novo dele aí. Eu não compenso não, né? Teve público? Teve, é. O público pagante e não pagante, total. Eu não vou fazer isso não. Permita a minha amiga o interno. Não, mas eu não posso esconder, eu não posso esconder, né? É, eu não posso esconder informação. Público pagante. Apenas 13 pessoas. 13 pessoas. Que proporcionaram uma arrecadação de 130 reais. Público total. 56 pessoas. 56 menos 13. São 43. Quer dizer, 43 entraram mais uma vez na faixa, Valdemir. Será que o pessoal não tem 10 contos para poder pagar o ingresso de jogo, Valdemir? Para que que vem, então? Esse horário, Gil, sem nada equado. Talvez, realmente, seja uma boa proposta essa questão dos jogos noturnos. Com certeza, se esse jogo fosse à noite, o público seria outro. Agora, também, durante o programa, o programa de, 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 de ontem, ontem não, de segunda-feira, parece-me. Não, o de hoje. O programa de hoje, eu já falei o seguinte, que os dirigentes dos clubes, é claro que a TV é importantíssima para o futebol, para todos os segmentos, tá certo? Mas só que tem que se estudar uma outra fórmula, porque não pode achatar o campeonato, como ele ficou assim, de forma achatado, prejudicando os clubes, sobremaneira, né? Tem que achar uma fórmula. Então, desde agora, é importantíssimo que os dirigentes dos clubes estudem, façam projetos, para que quando tiver o arbitral, para que eles apresentem a proposta deles, né, Valdemir? Você veja, Gilson, você veja a proposta dos Jogos Noturnos. Lá em Aquidaona, nós tivemos a oportunidade de cobrir o jogo do Aquidaona, com o comercial, numa quarta-feira à noite. O estado estava lotado, né? Isso pode muito bem acontecer aqui em Campo Grande, aqui no estado do Jacques da Luz. Eu acho que esses jogos, no período da tarde, durante o meio de semana, isso não vira, Gilson, não vira. Não, mas eu concordo com você, mas, independentemente do jogo ser noturno ou não, não pode achatar dessa forma, como foi achatado ao calendário. Por exemplo, nós estamos tendo jogos hoje, quarta-feira, aí sabe que tem mais jogos. Primeiro que, o Oregon quase, 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 apareceu para o goleiro França e mandou para fora. Linda defesa, hein? Primeiro que o bolso do torcedor não aguenta, e também os times não tem um elenco grande para poder aguentar a carga de jogos. Essa que é a questão. Mais um escanteio para a equipe do Senna, só agora no segundo tempo. O quinto escanteio, oitavo do Senna no geral. E preparado o jogador William para fazer a cobrança. 1 a 0 para o Senna. Levantou o William, bola perigosa. Cabeceou por lá o jogador Giovanni, mas agora foi totalmente para fora. Sem nenhum perigo para o goleiro Francis da equipe do MS Saad. Oito minutos da etapa complementar. Gilson, com esse resultado, o time do Senna assume provisoriamente a liderança do campeonato do Grupo A. Senna 1 a 0. E lá em Maracajú, marque 1, comercial também 1. Olha a equipe do Senna, tenta ir para o ataque, agora uma disputa ali mais aguda. Mesmo assim chegou o Senna, bola com o jogador que era Marcelo, buscava o William. Mas toma tudo pela equipe do MS Saad, lá o jogador que era João Paulo. Busca o contra-ataque. Tentando servir lá do outro lado para o jogador que era o Robinho. Voltando lá para Renan, do Bela Renan. Já passou a divisão do gramado do Renan. 1 a 0 para o Senna, campeonato de futebol de Mato Grosso do Sul. Opa, tentando ali, cavou uma falta o jogador João Paulo. Mas o árbitro perto do lance não marcou nada. Já retoma pela equipe do MS Saad, o jogador Robson. Deixando com o Renan. Aproximou ali o jogador Robinho. Passou o Renan, recebeu. Vai buscar o fundo, buscou a bola perigosa. Quase, quase, quase o André levando perigo. Ele cabeceou, mas a bola passou por sobre o gol do Anderson em tiro de retorno para o goleiro da equipe do Senna, que segue vencendo por um tento a zero. É a Via Morena, amigo internauta. Que bom que você está acessando a Via Morena e estando por dentro de tudo o que acontece no futebol subatocrossense. Amanhã, a partir das seis horas e quarenta e cinco minutos, o programa Tribuna Livre pela FM Capital. E com o nosso companheiro, o Sérgio Cruz, falando tudo com relação à política, à cultura, os principais assuntos do dia a dia na capital subatocrossense e também em Mato Grosso do Sul. É a Via Morena, amigo internauta, mandando lá a Fagner para frente, buscando ali o jogador André, que é marcado o Fabrício. Passou o André, retorna bem o Fabrício até agora, artilheiro isolado da partida. Opa, 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 fez a falta ali no jogador Marcelo, já foi cobrado, o Marcelo ficou caído. Ficou caído e os companheiros do Senna não estão nem aí. Agora, para a jogada, para a jogada, porque o Marcelo está caído. Foi uma jogada ali mais aguda do João Paulo e vamos ver, mas a princípio não é de mais grave, não. Não é de mais grave, apenas a paralisação para que possa ser devidamente retirado do gravado o jogador Marcelo da equipe do Senna, que segue vencendo pelo placar de um tento a zero. 11 minutos na etapa complementar. Lembrando para você, amigo internauta, que na Galeria dos Esportes, você compra todos os artigos esportivos com a facilidade de pagar tudo em até 6 vezes com o cartão de crédito. A Galeria dos Esportes está localizada na rua 7 de setembro, 654, com o telefone 3384-2210. Vá lá e procura o Zete, fala com o Dudu, com o Fábio, que tem à sua disposição uma equipe altamente capacitada para atendê-lo da melhor forma possível. Galeria dos Esportes, do meu amigo Mauro Brechiliares. Maurinho, você também com esse sobrenome, hein? Brechiliares. Para pronunciar é fácil, igual para escrever é difícil, Maurinho. Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores a gente que faz. Ah, já não vai dar para o Marcelo, hein? O Departamento Médico Massagista já fez sinal lá para o técnico interino, Paulo Miller, que está deixando a interinidade hoje, porque a partir de amanhã o voto de Ferreira assume, então já vai fazer a mudança, porque para Marcelo não dá mais. FM Capital e Jornal O Estado apoiando também a transmissão da Via Morena. Transmissão essa ao vivo pela rede mundial da internet. Domingo aqui do outro lado, o jogador Evandro. Um Evandro perdeu, perdeu ali para o Andrade. Quase, quase, quase que você coloca a defensiva do Ebers Saad em risco, hein? Balança o corpo ali, Fagner. Chegando ali, o jogador João Paulo. Passou pelo Fabrício. O Fabrício é uma coisa, hein? O Fabrício é uma... O Fabrício é um cara brigador mesmo, hein? É, e lá em Maracajú, lá em Maracajú, pênalti contra o comercial, hein? Lá em Maracajú, pênalti contra o comercial. Pênalti contra o comercial lá em Maracajú, hein? Situação terrível do comercial, Evandro Ney. Difícil, hein, Gilson? Precisa desse resultado a seu favor hoje, hein? A falta aqui favorece a equipe do Ebers Saad. O árbitro, o assistente ali, vai lá, fala para o jogador orientar direitinho ali. Aí fez a mudança, enquanto isso está fazendo a mudança, já substituiu ali. Entraram dois jogadores, hein? No Sene, no Sene, no Sene entrou, no Sene entrou o jogador. Olha a falta cobrada, olha o gol, olha o gol, olha o gol do MS Saad. Reinaldo, Reinaldo. Uma jogada esquisita ali do goleiro Anderson. Anderson, ele praticamente amorteceu a bola. E Reinaldo chegou, estufou o gol, estabelecendo o tento de empate aqui no estádio Jacques da Luz, quando eram decorridos 14 minutos na etapa complementar. Mas que bobeira do goleiro Anderson, vou dizer aí. Bobeira geral do goleiro e da defesa do Sene. Demonstra a fragilidade da defesa do Sene, olha, resultado, empate agora com o time do MS Saad empatando o jogo. A coisa volta ao que era novamente. O time do Sene precisa corrigir muito essa defesa, Gilson. E no Sene, entrando o jogador Jonathan, com a cabeça 18, em lugar de Marcelo, que saiu com a cabeça número 9. Portanto, confirmado aí, Jonathan 18 no Sene, em lugar de Marcelo, que saiu com a cabeça número 9. E também na equipe do MS Saad, o jogador 19. Não, é 18, 19 não tem, né? Aqui na minha anotação não tem 19, tem só 18, deve ser o Patrick, 18, Patrick. É o 18, Patrick. E parece que é no lugar do... Do André, né? Não estou vendo o André por ali. Não, está lá o André, 9, está lá o André. Entrou o Patrick, 18, já já vamos confirmar lugar de quem. Um a um aqui no estádio, Jacques da Luz. Sene e MS Saad. Olha, mais uma vez ali, chegando ali, de forma aguda, o time do MS Saad. Desfaz bem a equipe semista. Vai para o contra-ataque lá, o jogador Andrade. Está lá do outro lado do Andrade. Deixando com o branco, voltando para o Andrade. E pedindo, parou, 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 parou. Vai tomar cartão, vai tomar cartão de graça, hein? Vai tomar cartão, hein? Cartão amarelo para o jogador Andrade. Que de forma bizonha, né? De forma bizonha. Já tinha paralisado o jogo. E ele chutou a si mesmo contra o gol do Francis. Cartão amarelo para o jogador Andrade da equipe do MS, do Sene. Um a um aqui no estádio, Jacques da Luz, Sene e MS Saad. Chegando ali o Andrade, recupera pela equipe semista. Que é marcado lá o jogador, que é o Patrick. Dezonde o Patrick. Deixando com o Fabrício. Fabrício mandou para frente. Apareceu por lá o jogador Fagner. Já retoma branco pelo Sene. Passou por todos, blanco. Deixando com o Giovani. Vai virar lá na direita, não. Optou em servir ali para o jogador William. A bola foi muito forte, corre mais que o William. E consequentemente favorece ao tiro de reposição da equipe do MS Saad. É a Via Morena, amigo internauta. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu acesso. A Via Morena mostrando para você o futebol suma do processo. Chega ali o MS Saad. De bola com o Patrick. Deixando com o André. Virou o André. Ah, André. Tentou dar uma de raio-x. Aí acabou perdendo a bola. Vai lá o Sene. Vai o Sene. Bola está com o William. Vai o Sene. Vai o Sene. Porque esse resultado aí realmente não interessa ao Giovani. Dominou. Vai fazer fez. Gol! 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 Do Sene! Bom cruzamento de William. A bola passou por toda a defensiva do MS Saad. Encontrou Giovani sozinho do outro lado. Ele dominou. Encheu o pé de forma indefensável para o goleiro Francis. Que nada pode fazer. Aos 18 minutos, Giovani marca o segundo gol da equipe cenista. Que volta a ter tranquilidade aqui no estádio Jacques da Luz. Valdeley. Bola cruzada na área. Muito bem dominada no peito pela jogadora Giovani. Que esperou o momento certo. Chutou rasteiro. Marcando o segundo gol do Sene. Tá aí portanto. Agora já... Aquela... Já tem que refazer a classificação, né? O futebol como ele é... Dinâmico. A cada momento, a cada minuto. A... A classificação. Ela está sendo alterada. Nesse momento... Nesse momento... O Sene está em primeiro lugar com 17 pontos, né? Segundo aqui da Oana. E terceiro o Chapadão. Quarto misto. Quarto misto. Tá certo. Lá em Maracajú, 1x1 ainda. Lá em Maracajú, Maracajú 2x1. Maracajú 2x1. Portanto, Maracajú 2x1. Resultado esse... Péssimo para o Sene. Que inclusive passa o próprio Maracajú. Passa o Sene, inclusive, né? O Maracajú tem 7 pontos. Vai para 10 pontos. Passa no comercial. Passa no comercial. Cai para a sexta colocação. Sexta colocação comercial. Confirmando aqui. Primeiro lugar. Nesse momento, o Sene com 17. Segundo aqui da Oana, 16. Terceiro, Chapadão 15. Quarto, misto 13. E o aqui da Oana, 10 em quinto. Maracajú, desculpe. Maracajú com 10. Tá aí o comercial que é para sexto lugar com 8 pontos. Vice-lanterna. Vice-lanterna do campeonato. Já pensou? Que situação, hein? Que situação. Já dormindo ali sozinho o jogador Giovanni pela equipe do Sene que já está na frente. 2 a 1 para o Sene. Rafael foi autor do segundo gol da equipe semista. Lá está o jogador Giovanni. Vai deixar com o Márcio de frente para o gol, hein? Vai experimentar. Linda bola para o Giovanni. Entrou na área Giovanni. Recebeu ali o jogador Jonathan para Márcio, para Giovanni. Ah, não, Giovanni, não. Vai ficar ainda com o Fabrício. Chutou. Forte. Muito forte. Mas longe do gol de Francis. Tiro de retorno para a equipe do MSA. De que vai amargando mais uma derrota no futebol. Aliás, a equipe do MSA de nessa temporada não chega a ser nem de longe àquela equipe da temporada passada quando brilhou, quando encantou os desportistas de todo o estado. Não é, Vanderey? Uma decepção no campeonato. É a pior equipe com o pior desempenho, com 25% dos pontos conquistados até agora. É a pior equipe do campeonato. Sofreu até agora 5 gols. Desculpe. Sofreu 14 gols e marcou apenas 5 gols. Olha como que o futebol é fantástico, né? Bom, com esse resultado momentâneo, a equipe do MSA continuou com 13 pontos. Tá certo? Maracajú com 10 pontos. E fogando o MSA hoje. 3 pontos à frente da equipe do Maracajú. Olha só, hein? Olha que situação está o comercial, hein? Que situação. A gente, eu já alertava durante o programa, que, não é porque ele foi embora, mas o técnico, o André Souto, realmente, quando o time veio de 13 resultados negativos, a diretoria deveria ter agido o mais rápido possível para poder evitar que o elenco, que o time sofresse esse problema, enfrentasse esse problema que está enfrentando agora. Olha, Vanderey. Exatamente. O comercial mexeu, mexeu na hora errada. Tinha que ter mexido há muito tempo atrás. E olha, depende, justo, de todos, a vitória em todos os jogos para sonhar com a classificação. Se perder hoje, dificilmente consegue se classificar. Escanteio para o MSA. Bola bateu, bola perigosa. Aparece por lá o jogador Márcio e desfaz a trama da equipe do MSA. Chega ainda, já apareceu por lá o jogador Alberto, mandou para frente. Hum, bola perigosa, bola vai chegando. Chega, chega ali para o goleiro Francis que segura firme, sem problema. Saiu jogando manualmente lá com o jogador Evandro. Marcou, opa, dois jogadores do Sene estão caídos. Dois jogadores estão caídos. E só tem, Vanderey, quando caem dois e só tem uma maca, e aí? Como que tem que fazer? Tem que deixar o mais obeso no campo, Jesus. Olha, é difícil, né? Eu não estou vendo por ali, rapaz, tem sim, Água Benta. Então, Água Benta, olha lá. Já, já o jogador vai se recuperar. Essa Água Benta é milagrosa, hein? Já, já levantou. Um dos jogadores que estava aqui, era o Giovani, já levantou. O outro ali, parece-me que é o... é o branco. Acho que é o branco. Mas o jogo está momentaneo paralisado aqui. Não, não é o branco, não. Não é o branco, não. É o Andrade, o Berdus Andrade. Oi. A situação do Comercial é tão delicada. Veja o seguinte, os próximos adversários do Comercial jogam aqui em Campo Grande no dia 31 contra o time do Comercial, contra o time do Aquida Onense, uma parada indigesta. Depois joga aqui contra o time do Misto, de Três Lagoas, e finaliza a sua performance nessa etapa jogando contra o MS Saad aqui em Campo Grande também. Teoricamente, teria que vencer todos os jogos para se classificar com tranquilidade. É, mas... Agora já não depende mais dele, né? Esse que é o problema que eu vou tendo aí. Não depende mais dele. Pode vencer todos, mas se não houver uma comeceira de resultados, complica, né? É, isso que é duro, né, Gil? Você podia ter feito as mudanças na hora certa, agora depende, além dele, vencer os jogos, depende também do fracasso dos adversários. E o técnico Márcio Ferrari já vai fazer uma modificação ali no time, a gente está do outro lado lá, tem um jogador daqui do MS Saad para poder entrar. 24 minutos na etapa complementar, 2 a 1 para a equipe do Senni, aqui no estádio Jacques da Luz. E lá em Maracajú, a equipe da casa do Maracajú, consequentemente, segue vencendo pelo placar de 2 tentos a 1 também, de virada, contra a equipe do Comercial. Na equipe do MS Saad vai entrar o jogador Fabiano com a 15 no lugar do Fagner. Fabiano com a 15 no lugar do Fagner. O Senni está no ataque, a bola está aqui com o jogador que é o Fabrício, deixando com o Márcio, vai voltar para o Andrade, recupera bem a equipe do MS Saad, olha o MS para o ataque, hein? A bola do jogador Reinaldo, deixando lá com o 18, que é o Patrick, a bola foi muito forte e com isso, a defensiva do Senni acabou beneficiada com o tiro de reposição a ser feito pelo goleiro Anderson. Aliás, esse Anderson não me dá muita muita confiança não, viu? Anderson teve aquele outro goleiro da equipe do Senni que jogou contra o Baracaju ou o Alain, não sei porque está no banco de reserva, o Anderson não sei não. Você gostou do Anderson, ou do Adenei? Olha, na verdade, o time do MS Saad faltou finalizar as jogadas, concluir as jogadas. a rigor o goleiro não teve realmente assim uma participação efetiva, não teve uma defesa mais complicada para ele fazer, a não ser no lance do gol que ele acabou saindo muito mal, espalhou a bola e acabou ocasionando um desespero na defesa. Mas não é um goleiro que parece que transmita a segurança. Não só o goleiro, a defesa do time do Senni é muito fraca, né Gilson? A Via Morena, amigo Internata, muito obrigado pelo seu acesso, é muito fácil você acessar. WWW.Via Morena se ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cultura, na música, na política, suma a Togrossense. Chegando o Senni, bola com o branco. Tenta passar ali pelo jogador Fabiano, pelo jogador Renan, digo, retoma o Andrade pela equipe do Senni, deixando lá com o Giovani, linda bola ali para o jogador Jonathan, saiu de dois, Jonathan voltou, voltou ali, com o jogador branco, cruzou o branco, hum, bola perigosíssima. Francis foi lá, não quisermos de brincadeira, e mandou para escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Senni, que assim, eu acredito que de escanteio, escanteio, vai mantendo o domínio da partida, e consequentemente, somando mais três preciosos, importantíssimos pontos para a sua classificação para a segunda fase, Valdenei. O branco, na verdade, tentou cruzar, Gilson, mas o cruzamento saiu errado, e acabou sendo uma finalização. Por pouco, o Senni não amplia. Olha lá, olha lá, quase, quase, Rafael amplia aqui no Jacques da Luz. Ele cabeceou, pegou o goleiro no contrapé, e, para a sorte do Francis, a bola saiu do outro lado. quando eu fazia rádio apenas, tinha um centroavante chamado Coquinho, esses gols eu não perdia não, viu? Coquinho era infalível naquela zona ali, chamada zona do Grião. Coquinho era infalível, Coquinho era temido naquela zona. Hoje eu fico vendo uns atacantes errando cada gol, e naquele futebol, quando eu cheguei aqui a Campo Grande, na década de 80, tinha o centroavante Coquinho, espalhava todos, jogava de chuteira branca, mas era infalível, era implacável, era implacável. Não tinha, não tinha choro com ele não. Se uma defesa desse bobeira, ele estufava os cordéis mesmo. Mas hoje não tem mais Coquinho, não tem mais nada, né? Lamentável. E com isso o futebol, pouco a pouco, foi perdendo seus valores realmente. Olha o Senna chegando, olha o Senna chegando. A bola está com o Jonathan. Entrou na área, Jonathan, já foi empurrado, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Ele empurrou ali o Fabiano, e o árbitro viu e apontou. Nada disso, nada disso. O Senna é outro time no segundo tempo, Giz. Olha, entrou com a disposição muito grande de ganhar o jogo, entrou com a disposição muito boa, distribuiu melhor os seus jogadores em campo. E para você ter uma ideia, no jogo inteiro, finalizou oito vezes. Terminou o primeiro tempo com apenas quatro finalizações. Então, demonstra que realmente o time do Senna voltou diferente e voltou proposto a ganhar o jogo. Acredita que já pode ser as orientações do técnico Walter Ferreira que fez com que o time voltasse com uma outra postura para a etapa complementar, Valdinei? Com certeza, Gilson, com certeza. Foi aquele puxão de orelha que o time recebeu no vestiário. O time agora se comportou melhor. A gente percebe que a defesa adiantou um pouco mais para ajudar no meio de campo e a ligação com o ataque tem sido mais efetiva. E tem ali um jogador caído, parece-me que é o Márcio, o Márcio, acho que o Márcio do Sene que vai ser também retirado na maca uma contusão no joelho esquerdo, o Márcio está lá no número 7, está lá, eu acho que é o William então, o William, eu não estou vendo o William, o William é o número 11 do Sene, ele mesmo, o William está lá, mas já assentou na maca, tudo leva a crer que nada de mais grave não. Estamos aí com 30 minutos na etapa complementar, dois para o Sene, um para a equipe do MS Saad. Lembrando para você, amigo internauta, aqui a galeria dos esportes e fabricação própria de camisa para time de futebol. A galeria está localizada na rua 7 de setembro, 654, com o telefone 3384-2210. Além disso, você pode comprar todos os artigos esportivos com a facilidade de pagar tudo, 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 em até 6 vezes no cartão de crédito. Galeria dos esportes, eu repito, na rua 7 de setembro, 654. Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores a gente que faz. O apoio para as transmissões da Via Morena são da FM Capital e também do Jornal O Estado. E o Sene vai fazer mais uma modificação. Vamos ver ali quem vai sair, quem vai entrar. Olha o Sene chega no ataque, o jogador Renan pela equipe do Meia Saad. 15 no Sene? É o jogador Marquinho. Se for 15, é Marquinho. A bala foi para fora, retoma lá pelo Sene o Fabrício, dá o Alberto, é o número 15 no Sene, é o Marquinho mesmo. saiu o William. O William, portanto, 15. Saiu 10? Aí está o branco. É, saiu o branco, entrando o Marquinho com a camisa número 15. Aí, Valdir, o que é que o técnico Paulo Miller, que hoje entrega a sua interinidade para o Walter Ferreira, pretende com essa alteração? Essa alteração, na verdade, ele já tinha feito no jogo passado, né? Dar um pouquinho mais de poder ofensivo para o time do Sene, segurar um pouquinho mais as jogadas no meio de campo, está vencendo o jogo, está fazendo certo. Está aí, portanto. 2x1 para o Sene, já estamos aí. Com 32 minutos, na etapa complementar, o Sene segue vencendo pelo placar de 2x1, enquanto que lá em Maracajú continua ainda. 2 para o Maqui, 1 para a equipe do Comercial. Olha o Bessade. Já chegando por ali, o jogador Fabiano. Deixando ali com o jogador Reinaldo. aparece por lá o Fabrício, que é brincadeira, que marcou o primeiro gol da equipe do Sene, mas já retomou o Robinho pela equipe do Bessade. Virando lá na esquerda para o jogador Renan. Renan volta mais atrás com o Rafael. Rafael busca o ataque lá, servido lá para o jogador Robson. Quer marcar por lá o jogador Magno. Vai tomar cartão. Vamos ver o cartão, vamos ver, vamos ver. Tomou o cartão, mas lá o jogador Robson. Evandro, Evandro tomou o cartão amarelo. Evandro da equipe do Bessade tomou o cartão amarelo. Chegando o Sene. Ah, tentou fazer a jogada da deixadinha ali, mas não deu certo e com isso retoma a equipe do Bessade. Linda a bordo do Reinaldo, três dedos, buscando lá na esquerda para o jogador Renan. Lançando na frente para o Reinaldo, mirou o Reinaldo, entrou na área. Falta, falta, falta. Ele cometeu a falta sobre o jogador Giovanni do Sene. O Giovanni apareceu de bom ladrão e mesmo assim o Reinaldo ainda e vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo também para o jogador Reinaldo da equipe do MS Saad. Foi uma foda. Até saíram do ponto meio agudo. O lançamento muito perigoso na área do time do Sene. Por pouco, esse jogador Reinaldo não tem o domínio de bola. Mas na verdade, ele começou a falta. O juiz marcou muito bem. É a Via Morena, amigo internauta. Muito obrigado por você estar conosco. É muito fácil se interagir conosco. Basta você acessar via.morena.com arroba.hotmail.com faça sua pergunta. Mande-se os ungios. É muito fácil. É muito fácil. Tá certo? A bola está lá com o jogador Marquinho da equipe do Sene. Dumbina Marquinho tentando servir lá para o Magno, mas apareceu por lá também. Renan, mas deu pra fora. Já foi feita a cobrança. A bola está com o time do Sene. Bola com o jogador que é Rafael. Voltando bem para Márcio. Passou Márcio ali. Perdeu Márcio. Retoma o que? O time do Mércio Saad. Sai da falta. Sai da falta o jogador. Vira inteligentemente aqui, mas apareceu por lá o... Esse Fabrício também tem uma boa postura, uma boa postura defensiva, viu? Tenta sair jogando ali o Andrade, buscar a Vojona, mas o bola foi pra fora. Esse, 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 o Fabrício Bandeleiro, se ele não tem uma boa qualidade técnica, mas é muito voluntarioso, né? Isso já, já consegue destacar os demais jogadores, né? Bem disposto. É um jogador que marca bem forte mesmo, Gilson. E ele me parece muito um, um zagueiro do time do Santos. Aquele jogador, não tô lembrado aqui o nome dele, mas sempre joga que o Edu da Sena tá na reserva, ou o Durval, acontece alguma contusão, ele entra. Muito parecido. Chega o Senna, e bola com o jogador Willian, entrou na área, vai ser agora, defendeu o goleiro Francis. Defende Francis e afasta tudo por lá. O jogador Renan. O Senna chegou mais uma vez de forma aguda, quase, quase, quase. Agora o Francis foi ter uma bela intervenção, e evitou aquele que poderia ser o terceiro gol da equipe sem listar. A Via Morena, amigo internauta, muito obrigado pelo seu acesso. Chegando o Senna, e bola com o jogador, com o Rafael. aí da Rafael, mas já perdeu para o Robson. Vai estar jogando ali na terrobede com o Renan, mandou o Renan pra cima, vai recuperar o time do Senna com o jogador que é Magno, voltando ali para Março, vira Março, abrindo para Magno, já passou lá pelo Robinho, mas recupera o Robinho, toma pela equipe do MES Saad, coloca na fogueira para o Renan, Renan domina até marcar o jogador Rafael, também implacável, e com isso, a equipe do MES Saad consegue ganhar o tiro de retorno. Estamos aí com 36 minutos na etapa complementar, o placar continua, dois para o Senna, um para a equipe do MES Saad, chegando ali o jogador André, passou pelo Fabrício, não André, não André, foi fazer a gracinha dele, com isso, o Andrade, roubou-lhe a bola, mas ao sair para o ataque, o Andrade, o jogador Fabiano, mandou para fora. arremesso manual favorece a equipe do Senna, que segue vencendo por 2 a 1. Um abraço para você, amigo internauta, onde quero que você esteja, muito obrigado pelo seu acesso aqui na Via Morena. Vai o jogador Marquinha do Senna, deixando lá com o Rafael, já está no campo de ataque da equipe cenista, retoma o Márcio, abriu o lado direito para o Magno, já passou por lá o jogador Rafael, passou e recebeu, deixando com o jogador o William, dribrou o William, fugiu por lá o Magno, o William prende a bola, volta para o Márcio, já mandou para o jogador Gabriel, para o Marquinha, tranquiliza tudo agora o jogador Fabiano. Fabiano saiu jogando ali com o jogador que é o André, mas já apareceu por lá de boladrão, o Fabrício, servindo lá para o Marquinha, chegando lá, o jogador William com o perigo, levantou a cabeça, cruzou a bola perigosa, vai ser, vai ser, vai ser, aparece por lá, o Fabiano, e tirou a bola rigorosamente na cabeça do Rafael, safou-se mais uma vez a equipe do Mensade, o técnico Marcelo Ferrari, deve estar pensando, não fizemos os gols no primeiro tempo, vai tomar cartão amarelo, quem? O Fabrício, o Fabrício toma cartão amarelo, ele fez a foto no André, não fizemos os gols no primeiro tempo, e agora estamos pagando alto o preço pela nossa competência, não vou dizer aí. E o futebol é implacável, não é Gilson? O time que não faz, acaba levando, o time do MS Saad, jogou muito bem no primeiro tempo, teve as chances reais, de matar o jogo no primeiro tempo, perdeu pelo menos, três gols feitos, e agora, está sendo penalizado, justamente por isso, quem não faz, leva. chega ali o MS Saad, a bola está com o jogador, que é o Patrick, deixando lá com o Fabiano, pode ser agora, saiu o goleiro Anderson, e evitou aquele que seria, com certeza, o gol de impacto, a equipe do MS Saad, opa, parou, 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 falta, 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 falta ali do jogador Evandro, Evandro, sobre o jogador Rafael, no campo de defesa da equipe do Seira ainda, mas o Evandro impediu, a fogo do Rafael, e o árbitro Gilberto Almeida de Oliveira, pertinho do lance, viu e apontou, a irregularidade, é a Via Morena, amigo internauta, muito obrigado pelo seu acesso, onde quero que você esteja, está acompanhando o futebol, do Mato Grossoense, pela rede mundial, da internet, 2 a 1 para o Sene, já estamos caminhando para, os 40 minutos da etapa complementar, você ainda vê, acredita na possibilidade, de se placar, do Sene, não, o senhor acredita o seguinte, o MS Saad, não fez os gols necessários, no primeiro tempo, no segundo tempo, todinho, é o jogo do Sene, o Sene está jogando, deitando e rolando, fazendo o jogo, que sempre costuma fazer, na sua casa, agora sim, está se, resguardando, sendo melhor o time do Sene, distribuindo melhor os jogadores, e olha, só por um castigo muito grande, o time do Sene, não sai com a vitória, e mais do que isso, assumindo provisoriamente, a liderança do campeonato, e o jogador Jonathan do Sene, 18, recebeu o cartão amarelo, viu, olha o Sene chegando, tranquiliza tudo ali, o jogador Rafael, pela equipe do MS Saad, voltando aí para Márcio, deixando então, com o jogador William, voltando para Márcio, vai ao fundo, Márcio, deixando para Magno, vai levantar, Magno levantou, bola perigosa, a bola passou por toda a extensão, da grande área, e o árbitro viu a falta de Jonathan, e marcou a irregularidade, no Sene vai entrar, o jogador com a número 13, que é o Buru, Buru, no lugar do William, Buru, com a 13, no lugar do William, agora sim, agora acredito que com essa, com essa alteração aí, vou dizer aí, o Buru é conhecidamente, um jogador de marcação, agora o Paulo Miller, quer passar o bastão dele, para o Walter Ferreira, com uma vitória, e com a equipe, na liderança do grupo A. Um domínio indiscutível do Sene, agora uma falta perigosa, ou expulsão, uma falta perigosa não, muito desleal, jogador número 3, do time do MS Saad, recebe o segundo cartão, Fabrício e expulso com justiça. Tá, porque já tinha sido penalizado, divertido, com o cartão, com o cartão amarelo, agora ele, bem aqui na nossa frente, ele pegou, fez uma foto no jogador, no jogador Marquinho, e o árbitro, pensou, não pensou duas vezes, viu, e já mostrou direto, o cartão vermelho, para o jogador Evandro, da equipe, do MS Saad, e, que tem aqui, no campo de ataque, ou no campo de defesa, da equipe do Sene, o jogador Robson, caído, está caído ali, o Robson, é, o Wanderlei, você acha que, que os homens da marca, trabalharam muito hoje, Wanderlei? Olha, hoje fizeram justiça, aos 30 reais, cada um ganha? Trabalharam muito pouco, né Gilson? E olha, uma lentidão danada, para atender o jogador, né? Muito lento mesmo. Gilson, eu quero fazer uma observação aqui, o seguinte, o time do Sene, praticamente, garante, a sua classificação, para a próxima etapa, assumindo, provisoriamente, a liderança do campeonato, seus próximos adversários, serão, o time do Misto, jogando aqui, no olho do Furacão, em casa, e, o último jogo, lá em Chapadão, contra o Chapadão. Então, o Sene, assumindo, a primeira colocação, agora, com 17 pontos, praticamente, está garantido, na próxima fase. Mas, para o Sene, só faltam mais dois jogos, ou não? Exatamente, os dois jogos, que faltam para o Sene. Dia 31, contra o Misto, jogando lá no olho do Furacão, e no dia 4, contra o Chapadão, jogando lá na cidade do Chapadão. É, dia 31, agora, de março, e dia 4, e dia 4, dia 4 de abril, ou quarta-feira da próxima semana, parece, né? Lá em Chapadão, contra a equipe da Sergue. Então, portanto, restando aí, apenas dois jogos para o Sene, eles terão 17 pontos, e poderá chegar a 23 pontos. É isso? Então, consequentemente, consolida, a classificação para a próxima fase. É a Via Morena, amigo internauta, muito obrigado pelo seu acesso, estamos aí com 43 minutos, da etapa complementar, e a vitória do Sene continua, 2 a 1, diante da equipe do Meessade, que teve um primeiro tempo bem melhor, foi mais aguda, criou, no mínimo, no mínimo, três chances reais de gols, mas não soube aproveitar. Como não soube aproveitar, aí, acabou sofrendo, os dois gols, que estão dando, a vitória parcial, à equipe sinistra. Escanteio, favorável, à equipe do Meessade, que tem até o goleiro Francis, vai lá para a área, Vai todo mundo, praticamente todo mundo, à equipe do Meessade, vai lá para a grande área, no escanteio, bola foi levantada, não, aparece por lá, tranquilo, tranquilo, o jogador Buru, voltando lá, não, 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 flagrando lá, o impedimento, do ataque da equipe do Meessade, e o pessoal, o pessoal, a torcida, a torcida do Meessade, vai no crânio, rodando aí. Gilson, quero fazer uma observação aqui, com relação à regra, um impedimento muito bem marcado, o impedimento não se caracteriza, quando a bola é lançada, para o jogador, e à frente dele, existe pelo menos, dois jogadores, ou seja, um jogador da defesa, e mais o goleiro, nesse lance aí, só tinha o goleiro, então, na verdade, impedimento muito bem marcado. Chegando o Senna ali, segura, agora, intransitivamente, segura a bola do ataque, mostra com o Andrade, briga lá, com o jogador Fabiano, o árbitro, o árbitro Gilberto Almeida Oliveira, marca arremesso manual, que favorece, ao ataque semista, vai fazer a cobrança lá, o jogador Andrade, com a vitória parcial do Senna, por dois a um, chegamos aos 45 minutos, na etapa complementar, a equipe do Meessade, consegue se livrar dali, não quis saber de brincadeira, o jogador Giovanni, mandou para o alto, arremesso manual, para o Meessade, que ganhou, agora, o jogo fica truncado ali, bem na divisão do gramado, é claro, o Senna, já está, apenas esperando, o apito final do árbitro, para que ele possa somar, mais três importantíssimos pontos, na atual, consultora do futebol, do Mato Grossense, chegou o Andrade, linda bola, linda bola, vai fazer, vai fazer, gol, 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 do Semi, Jonathan, 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 um contra-ataque fulminante, O jogador Andrade deixou o Jonathan na frente do goleiro Francis que nada pode fazer E ele, inteligentemente, tirou a bola do alcance do goleiro Estabelecendo o terceiro gol da equipe cenista E consolidando de vez a vitória do Sene E mais três importantíssimos pontos na taba de classificação, Valdir É, agora o jogo sacramentado, o resultado justo O time do Sene foi realmente muito melhor no segundo tempo Se consolida na sua classificação, na sua vitória E assume a posição, a primeira posição no campeonato Dezessete pontos, com dez jogos, com quatorze gols marcados Onze sofridos e aumenta o seu saldo passando a ser três positivos Tá, e lá em Baracajú, lá em Baracajú Três vão para o Baracajú, hein? Três vão para o Baracajú, hein? Três vão para o Maracajú, hein? Aqui três vão para o Sene E lá em Baracajú, três tentos a um para a equipe do Maracajú Contra a equipe do Comercial Na estreia oficial do técnico Miladinha À frente do time colorado E aqui o técnico Walter Ferreira Ainda não estreou, não foi só estreou oficial E o técnico interino Paulo Miller vai deixando o comando técnico da equipe Ele votará a sua função Que é de gerente de futebol Entregando para o Walter Ferreira O time da liderança, pelo menos O Sene vai até as dez horas de hoje Às dez horas da noite de hoje Ele será o líder Aí depois das dez, quando sair o resultado oficial da partida Entre as equipes da União e da Serque Poderão Poderá ser o outro resultado Só confirmando que lá em Baracajú Já acabou o jogo Estou recebendo aqui pelo Via Rádio Já acabou o jogo Três a um para a equipe do Maracajú Chega o Sene Bola com o Jonathan Deixando lá com o Andrade Muito, muito forte Não, marcou o impedimento Marcou o impedimento Marcou o impedimento Do jogador Andrade da equipe Do Sene Já estamos aí Quarenta e cinco minutos Quarenta e cinco minutos Três a um para o Sene E lá em Baracajú Confirmo Vitória do Maracajú Por três tempos a um Contra a equipe do Comercial Termina aqui também Termina aqui também Acabou o jogo aqui no estádio Olho do Furacão O Jacques da Luz Com a vitória do Sene Vitória importantíssima Para as pretensões do time Na sequência do campeonato